Fala galera, bom dia, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Resenha Sagrada pra vocês. Galera, hoje a gente tá aqui no jogo dos famosos, hein? Americana. Jogo que vai tá com o Ronaldinho Gaúcho, MC Daniel, Amaralzinho, Marcos Assunção, Aloysio Chulapa, entre outros, Túlio. Muitos ex-jogadores do Muro da Bola, pessoas famosas que gostam do futebol. E eu vou trazer um pouquinho do conteúdo pra vocês aqui, ver como é que foi esse jogo. Será que eu vou conseguir falar com o Bruxo? Vamos ver, hein? Eu tô aqui com o Amaral, você sabe que o canal chama Resenha Sagrada, mas o cara merece da Resenha. Todo mundo conhece as histórias do Amaral, quem não conhece tem que ouvir. Amaral, fala pra mim como é que é estar participando desse jogo de seleção do Ronaldinho. Você sempre tá num jogo dos famosos, porque já é famoso também, não só pelo Futebol, pela Resenha, pela sua história. Conta pra nós como é que tá aqui nesse domingão, que é sempre um jogo do Brasil. Eu tô bastante feliz, né? Acho que é legal que a gente vim hoje aqui em Americana, uma cidade onde eu tiveram vários jogadores, né? Foi uma construção, uma construção alistiana, um acedo, né? E fazer esse grande evento, né? Acho que Deus colocou essa missão da gente levar, essa alegria pras pessoas, pra dar alimento e pensar no próximo, né? Então, o próximo é esse toque. E jogando é a galvaninha, né? Né? Bacana. Com esse som aí vai ser bacana. Vamos jogando. Queimar, não vou queimar. Tamo junto. Fala, pessoal, seguir o Resenha Sagrada aí. Dá um toque no like aí, Resenha Sagrada, esse canal é diferenciado. É, não é isso. Obrigado. Fica com o Felipe Prior, o mito do BBB, pra mim foi o melhor jogador. Joga e jovem, acompanha a carreira dele desde o Big Brother. Tamo aqui no jogo de sua voz, o Prior. Como que é pra você estar participando direto desses jogos aí, essa resenha com essa galera? Futebol é resenha, tá tudo junto. Pra mim, eu sou moleque deles, então o programa sempre vai de futebol, sempre consegui. E tá jogando com os meus ídolos, futebol pra mim é muito grande, é muito legal. Acredito que qualquer um aqui que vai estar no meu lugar jogando. Voltando no futebol rapidão. Futebol é mais da sécula pra eles. Bom, tem que torcer aqui dentro, aqui agora, né? Esse ano tem que procurar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ganhar, já tô no meu tempo sem ganhar nada. O Palmeiras tava passando o carro, então a gente precisa jogar. A gente continua pra estar assim, né? Vamos ajudar, demorou pra um obrigado. Vamos ajudar. O professor da faculdade em Jucanalha, meu parceiro. É aluno da faculdade, né? Aprendi com o Jucanalha e o Caprião Alves que vai pegar meu pênalti. Quer mesmo? Ele falou? Quer. Já tá convidado. Se eu não for a nossa quebrada, minha quebrada é só quebrada. Jucanalha, como que é estar na festa do Bruxo? Claro que o Bruxo, pra quem conhece a molecada de origem, não conhece muito como fome jogou. A galera conhece. Como que é estar nessa festa na seleção do Ronaldinho? Pô, pra gente, é sempre uma satisfação, né? É um prazer enorme ver que o nosso trabalho conseguiu atingir tantas pessoas. A gente sabe que a gente tem uma oportunidade de estar do lado da lenta, né, mano? Então, eu vivo isso aqui intensamente e não sei o que é a primeira vez que conhece meu pênalti. Obrigado. E o da hora, você vê a molecada ali, ó. É, mano. É Gil Canária, Gil Canária. Cara, eu pido demais o seu trabalho, eu acompanho o seu canal. Sou fã, não é demagogia, não é. Sou fã do trabalho do Canária. E que seja o jogo da hora, você tem que ter um gol de esquerda da Lava Nóra. Não faz nem fã, mas não faz o gol pra gente. Falou pra galera de esquerda no canal, dá uma força com resenha sagrada. Ó, resenha sagrada, rapaziada. Não dá mole, não vaciou, acompanha o trabalho do cara, porque ele é bravo. É o seguinte, já deixa o like e compartilha com a galera. Tamo junto, Gil Canária. Em breve, desafio com o Gil Canária aqui. Bora, vamo, vamo. É, lance. Bora, vamo orar. Aqui é penta, ó. Aqui é penta. Vamos pra cima, Juju. Bora, Prió. Popó, fizer um gol, manda pro Naldo. Oi, Juju. Como é, gente? Beleza, tamo junto. Ó, ele é ai, ai, ai. Vai pra cima, ó. Ó a mãe do homem aqui, ó. Como é que faz com esse assédio todo? Não vou, hein. Com esse assédio todo, como é que faz? Ei, Daniel, olha o mil aí, olha o mil. É a tropa do, é a tropa do Fafá. Não pode te marcar no fã. É a tropa do Fafá. Não pode te marcar no fã. Não pode te marcar no fã. Não pode te marcar no fã. Bora, Bil. Bora, Bil. Abrei, abre, abre. Abrei. Abrei, abre. Abrei. Olha o bruxo na bola parada no pênalti. E aí, gol do homem ou não? Ó. Ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal pra vocês Teve gol do Ronaldinho Gol do Damistinho Daniel, gol do Popó, gol do Túlio Várias jogadas Top Mas antes de você finalizar o vídeo aí Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Compartilha com o Geraldo Tamo junto, chama!